Música E Jesus disse aos fariseus Eu parto e vós me procurareis Mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os religiosos fariseus Ou os fariseus religiosos Eles estão sempre colocando obstáculos No caminho de Jesus Estão sempre se opondo Estão sempre querendo colocar Jesus em contradição Mas esse não é o principal problema não É que eles fazem da religião Argumento para as próprias ilusões da vida Eles transformam a religião Em instrumento para coagir Para se aparecerem E para se opor à verdade Que religião enganosa eles vivem E por isso eles crescem na ignorância A ignorância não é a ignorância de não conhecer É a de não querer conhecer A ignorância não é de não ter a verdade É de não querer se abrir para a verdade A ignorância deles é de se acharem donos da verdade É se acharem que já sabem tudo E não precisam aprender A ignorância dos fariseus É se acharem donos de Deus E da religião A ignorância dos fariseus É se acharem mais sábios Mais conhecedores Mais religiosos que os outros E por isso a sentença para eles em vida é dura Vós morrereis no vosso pecado Não há coisa pior do que a gente morrer no pecado E Deus não quer que morramos no pecado E saiba que o grande pecado Não é aquilo que nós queremos Na verdade apontar Para o mundo o pecado dos outros O grande pecado é a nossa própria ignorância A respeito da verdade O grande pecado é não acolhermos a verdade como tal É desse pecado que Jesus está se referindo A esse grupo religioso Que são os fariseus Que praticam As obras religiosas De uma forma primaz São os primeiros a jejuarem São os primeiros a pagarem o dízimo São os primeiros a Ocuparem os lugares nas sinagogas São os primeiros a fazerem Se acharem melhores que todos Mas infelizmente Vivem na ignorância da fé Mas infelizmente Não acolhem a verdade de Jesus Mas infelizmente Transformam a religião em propriedade deles E aí meus irmãos Que dureza Jesus disse Vós morrereis nos vossos pecados Porque Se não acreditais que eu sou Morrereis nos vossos pecados Primeiro Peçamos a Deus a graça De abrirmos nossos olhos Porque nós nos achamos Muito sábios E conhecedores da verdade Peçamos a Deus a graça Da profunda humildade Porque só por ela É que nos aproximamos de Jesus E a verdade se aproxima de nós Peçamos a graça De ouvir Jesus Escutar Jesus Sermos guiados por Jesus E sairmos Dessa mania De nós queremos guiar Jesus Iluminar Jesus E dizer o que Jesus Tem que dizer por nós É preciso Ter a graça De saber ouvir Quem não sabe ouvir Morre na ignorância Morre no seu próprio pecado E Deus não quer Que nós morramos Em nenhum dos nossos pecados Que Ele mesmo cure Nossa cegueira Que Ele mesmo cure O nosso orgulho A nossa soberba E que nos liberte Das ilusões Inclusive Religiosas Deus Abençoe você